Essa orientação é fundamental para quem deseja ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com menos de um ano. Mais uma vez, é uma dica que talvez pareça um contrassenso. Por quê? Porque ela vai ocupar tempo de estudo seu. Muita gente fala assim, ah, eu vou deixar de ir na academia pra ganhar mais tempo de estudo. Tá errado. Duas coisas que você não pode diminuir quando você está se preparando para concursos públicos. Você não pode diminuir o seu sono e você não pode diminuir o seu tempo de atividade física. Pode, professor Rubens, mas assim fica difícil, né? Eu já tenho pouco tempo. Eu já tenho pouco tempo pra estudar. Ainda tenho que fazer atividade física e dormir mais. O que é que vai sobrar pra eu estudar? Então, de fato, parece contraintuitivo. Eu concordo com você que parece contraintuitivo. Mas não parece também que a Terra está rodando ao redor do seu eixo. Não é à toa que tem muita gente aí que acredita que a Terra é plana. Então, tem certas coisas que não são intuitivas. Tem certas coisas que parecem que são o contrário. Mas aqui, de fato, isso é fundamental. Dormir mais e fazer atividade física são duas coisas fundamentais para a saúde do seu cérebro. E a coisa mais importante que o seu cérebro faz é criar memórias. Se você perder a memória, meu amigo, é a desgraça da sua vida. Então é só você ver como as pessoas que têm Alzheimer começam a ficar com a sua vida completamente atrapalhada. Eu fiz um curso agora chamado Neuropsicologia da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Na verdade, é um curso sobre Neuropsicologia das Funções Cognitivas. E eu mostro como a memória é absolutamente fundamental para todo o nosso processo de aprendizagem e para o uso de todas as nossas funções cognitivas. E o sono, ele é fundamental não só para a saúde do cérebro, como ele é fundamental para o processo de consolidação da memória. E quando eu falo que o sono e a atividade física são fundamentais para o processo de consolidação da memória, eu estou dizendo que o sono e a atividade física são fundamentais para o processo de consolidação da aprendizagem. Tá bem? Então não adianta você estudar 10 horas por dia, tá bom? Você estuda 10 horas por dia, diminui o seu sono e diminui a sua atividade física. O que você está fazendo? Você está jogando o seu tempo de estudo no ralo. Por quê? Porque o seu cérebro vai precisar do sono para consolidar a sua aprendizagem e vai precisar da atividade física também para ajudar no processo de formação das suas memórias de longo prazo. Por quê? Porque os nossos ossos, os nossos ossos, eles são órgãos endócrinos, ou seja, eles são órgãos que também produzem hormônios. E há um hormônio chamado osteocalcina. E a osteocalcina, a sua presença no nosso organismo, favorece a consolidação da memória de longo prazo. Então quando você faz atividade física, o que acontece? O seu processo de memorização, ele é mais efetivo. Quando você faz atividade física, o seu processo de consolidação da memória, ele é melhorado, ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado. Tá bom? Então nós falamos num outro vídeo sobre a importância do sono. E aqui nós estamos falando sobre a importância da atividade física. Pra quê? Para você melhorar a fixação das suas memórias. Pra você melhorar a fixação de tudo aquilo que você aprendeu. Então, é contra-intuitivo porque parece que você está ocupando o tempo do seu dia, que já é escasso, com atividade física e com sono, quando você acha que você devia estar estudando. Tá claro? Então, só que é importante que você tenha tempo de estudo, é óbvio, porque se você não estudar, você não vai aprender nada. Mas é importante que você tenha momentos de atividade física e um momento de sono com mais qualidade. Porque é por meio da atividade física e por meio do sono que você vai transformar as suas memórias de curto prazo em memórias de longo prazo. Dessa forma, se você conseguir incorporar o hábito da atividade física, você vai fazer o quê? Porque você vai melhorar os seus hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, o que acontece com você? Você aumenta a sua capacidade de aprender. Melhorou a qualidade dos hábitos de estudos, você aumenta a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, o resultado vai refletir onde? Nas notas das suas provas de vestibulares ou de concursos públicos. Por quê? Porque você melhorou a sua capacidade de aprender, você aprendeu mais rapidamente, você consolidou as memórias da sua aprendizagem mais rapidamente, e, portanto, você tem um volume maior de informações, você tem uma reserva cognitiva muito mais volumosa para você fazer o seu concurso no prazo de um ano. Tá bem? É isso! Tchau, tchau!